Hoje, festa dos nossos ogãs no Templo Girassol. Ogãs que depois dos pais de Santos são eles que fazem a diferença. Pelo capricho, por cuidar dos atabaques, por zelar os atabaques, por fazer um diferencial e mostrando para todo o Brasil que somos um diferencial. Quantos pontos, quantas letras que o Brasil todo canta, tanto gravado com orquestra, com nossos ogãs em estúdio, como também gravado pelo maestro Rosinei, que eu não posso esquecer, que grava com o Felipe Falcão, Gilberto Gilmar e artistas que fazem um diferencial e que são sucesso no Brasil. O mundo inteiro. Hoje estou aqui com o Fernando, que está na frente aqui dos ogãs. Está o Cadu, está aqui o Iago, está aqui o Américo. Uma festa maravilhosa. Então, nós não só representamos o Brasil, como representamos o exterior. É que temos gente do mundo inteiro conectada com o Templo Girassofa. Eu tenho mais ou menos o que é? O sétimo CD, pai Lê? Sétimo CD, fora as outras músicas que a gente grava, que não entram em estúdio. E agora, aqui a gente está apresentando eles, porque está gravando um novo CD, um CD só com os ogãs, fazendo um diferencial, tocando em todas as águas. Nós, o Templo Girassofa, foi o único templo, eu falo com honra, que gravou o primeiro ponto de Exu com orquestra. E fui criticado por muitos lugares aí, principalmente por pais de santos, sacerdotes, babalorixá, que criticaram. Hoje é o que toca em todas as rádios de todo o Brasil. E agradeço a quem? Ao maestro Rosinei, um estúdio poderoso. E ele vai ver esse vídeo, né? Na época, ninguém entendeu por que nós gravávamos. Ah, porque tem que ser de Exu ou de Caboclo ou de Baiano. Então, tem que ser só com atabaque. Mas a gente pensa em evolução. Fala em alto. A gente quer levar Exu muito mais além do que isso. Dentro do terreiro, é tratado atabaque, é feito um diferencial, né? E eu fui muito criticado. Hoje o Brasil todo canta. Porque o mesmo ponto que é orquestrado, com todos os instrumentos musicais, é tocado com atabaque. Ué, se os evangélicos podem, por que nós não podemos? Não é verdade? Não é verdade. Então, tá aí. Então, hoje, uma festa no Templo de Girassol, fazendo esse diferencial. Aqui tá lotado, pai, pai, ele já deve ter gravado o povo. Muita gente, tá? Muita gente mesmo. E homenageando nossos orgãs da casa. Eu tenho orgulho de saber que eu fui um dos primeiros babalorixá, pai de santo, que gravei música orquestrada de Exu. Por que que eu gravei? Porque Exu merece o melhor. Exu é dono dos caminhos, dono dos encontros, desencontros. Exu é o Exu que leva, é o Exu que traz. A encruzilhada não leva só num lugar. Uma encruzilhada, você vai a Roma, vai nos Estados Unidos, vai em qualquer lugar do mundo, tá entendendo? Numa encruzilhada. Então, esse é o nosso diferencial. Então, vocês vão tocar, né? E tá vindo CD novo aí, tá vindo muita coisa nova aí pra nós. Tá? Salve a que manda, salve a Umbanda! E pedra rolou, rolou, derrubou a purê. Veio a espada sagrada e laturou. E nasceu em meio a mata virgem. Um instrumento que emocionou. E pedra rolou, 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 derrubou a purê. Veio a espada sagrada e laturou. E nasceu em meio a mata virgem. Um instrumento que emocionou. É a gobo, é a tapa dentro, bateira. Fima o ponto que aqui eu vou chegar. A bala roja e sensuou a sua casa. E pra do forte o meu dia vão girar. E toca um samba de caboclo. E xeixar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. Toca um samba de caboclo. E xeixar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. É a gobo, é a boca dentro, bateira. E vai para a sacrada e laturou. E nasceu em meio a mata virgem. Um instrumento que emocionou. É da rolo, rolo, rolo. Veio a espada sagrada e laturou. E nasceu em meio a mata virgem. Um instrumento que emocionou. É a gobo, é a tapa dentro, bateira. E pra do forte o meu dia vou chegar. A bala roja e sensuou a sua casa. A bala roja e sensuou a sua casa. E toca um samba de caboclo. E xeixar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. Mas é num barra vento que vamos descarregar. Salve a cora dos vogãs. Salve a coroa dos vogãs. Salve a curíma do templo girassol. Algo mandou, compareço. Parolê, 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 parolê. Parolê, parolê, parolê Ele é um tempo que vai cruzar com a mãe cruzada Parolê, 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 parolê Parolê, parolê, parolê Ele usa a chapa, pega a chapa e canata Parolê, parolê, parolê Ele pega a rua dança Parolê, parolê, parolê Parolê, parolê, parolê Ele pega a rua dança Parolê, parolê, parolê Parolê, parolê Parolê, parolê 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 Vamos cantar uma foto pro Parolê 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 Toda dia sua fecha, o seu monólogo não erra Sarava seu dia sol, sarava a nossa banda Sarava a dor das balanches, é a nossa tão querida banda A nossa tão querida banda Sarava seu Zef Lidra Zef Lidra, Zef Lidra, coelho da madrugada Vem da linha das almas e também da empregada Zef Lidra, Zef Lidra, coelho da madrugada Vem da linha, Zef Lidra, coelho da madrugada Vem da linha das almas e também da empregada Zef Lidra, coelho da madrugada Vem da linha, 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 Zef Lidra, coelho da madrugada Eu não posso lhe dizer Eu não posso lhe dizer O que é 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 o Música 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 Música